O Procurador Público da Prefeitura de Bom Jesus de Itabapuana, Dr. Ronaldo Borde, o Ronan, emite o seu parecer sobre a farra dos combustíveis dos vereadores de Bom Jesus de Itabapuana. Ele não se cala. Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, queremos gasolina, queremos gasolina, a gasolina aumentou. A gasolina aumentou, queremos, queremos gasolina. Fazer um projeto de lei, funcionário público, esposas, companheiras, pais, filhos e parentes de segundo grau. A vacina será gratuita, vacina de graça pra funcionário público. Não precisa prestar conta, durante a pandemia vacina, quem for tomar a segunda dose? Toma a dose de gasolina, quero dose de gasolina, quero dose de gasolina. A vacina será gratuita, não precisa prestar conta, danos, quero dose de gasolina. A vacina será gratuita, não precisa prestar conta. O que é a quarta-feira, o que é a todas? A vacina será gratuita, não precisa prestar conta o dinheiro público. A vacina será gratuita e não precisa prestar conta a pourra mais liberar.